Você balançou Cai na gandaia Somonga, toca e vai tocar Vem, me faz balançar Um par de chinelo Uma canga, guitarra pra tocar Me tira daqui Me leva pra esse tal lugar As luzes da rua Ou noite de estrela brilhar Oi, oi, oi Queria sair e viajar Oi, oi, oi Queria acordar na barraca da praia Oi, oi, oi Queria fugir e me mandar Só nunca balancei Ei, eu já me liguei Bate uma onda Você balançou Onda te pegou Toca uma banda Eu já balancei Ei, oh, oh Vai, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se inscreva no canal 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 E aí E aí